Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu estou na segunda parte Não, não, não sobe, vai a bicicleta, vai Aí, cheguei na... Não, pega o checkpoint pra tu falar depois Peguei Ó, agora eu já estou na segunda parte Pô, dá pra meter o roubrazer ali, não dá? Não 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 Eu fiz merda Nossa, como eu fui burro agora, não, Woody Só os caras massacrando o X Ah, não devia ter colocado o GTA, mano, por que, mano? Eu tinha colocado, falei que ia colocar Fantasma, eu coloquei errado sem querer Nossa Achei que não tem que me dar imprimido Ah, mentira Chegou aqui Mentira que chegou aqui Quem chegou aqui Que honrado Eu, nada Ela, que mano Me... Me tira aqui o Breno em primeiro Me tira aqui o Breno O Breno vai terminar em primeiro Caralho, como assim o Breno tá em primeiro? Caralho, como assim o Breno tá em primeiro? Caralho, como assim o Breno tá em primeiro? Mas eles são bonitos da Spike Caralho Ah, tá bom É a cabeça do meu pau Isso sim A gente tem que ter Mentira que eu já fiz essa corrida É tudo o Breno Breno, Breno, sei tudo, viu? Breno não Eu já fiz essa corrida Eu já fiz essa corrida Eu já fiz essa corrida Não, 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 Caí Nossa Ah, não é mentira Que eu vou ficar em quarto de novo Ah, não Se eu ficar em quarto de novo Vai tomar no cu Eu tô rap... Eu gosto de ficar tipo Esse foi o que eu fiz Ó Arruma a cua, tchau Nossa Três minutos É que eu caí fixo nenhum Sem luz Ah, mentira mano Esse bagulho aqui Nossa Vai ter que embrasar daqui Bom, mas gostei da corrida, hein? Vai, vai Tô soltando muito Ah, tava soltando, né? Ah, tava soltando, né? Hã? Outra que baita Mas não bota a ponta não Não, meu Deus Corrida é... Bota ponto a ponto A corrida é ponto a ponto, seu jumento? Bota Bota a ponta não Bota a ponta não Não precisa ser Fantasma e essas paradas Ah, fantasma! Mentira com o que eu fiz Eu sou muito burro Que cara é esse? Ele jogando Nossa, eu me joguei Que merda que eu fiz Nossa, agora tem que cair vivo A impressão minha Tem que empinar Tem que fazer aquele glitch Vai passar Não tá indo o glitch O glitch não tá indo pra mim Ah não, foi sim Terminei Eu achei que tava muito Eu não vi que tava pertinho o checkpoint Nem precisava fazer o glitch direito Eu quero só ver que posição que eu terminei Não, se eu terminei em quarto eu vou ficar Não, dá humilde Terminei em quarto de novo Eu terminei em quarto de novo Caralho Nossa Tá vendo, o mundo vai acabar Eu terminei em quarto de novo E o Breno venceu uma corrida Se preparem pro apocalipse Tomara que você já zumbi Pelo menos a gente tem mais chance Eu já pensei uma lista Tipo, secreta Até pique hein